Pela primeira vez ao vivo, eu, Ludmila Tone, especialista em fisioterapia neurofuncional, e há 20 anos atuando na recuperação de centenas de pessoas que tiveram AVC, vou ensinar as principais orientações, exercícios e técnicas, entre outras estratégias que podem te ajudar no processo de reabilitação após o AVC. E ainda vou tirar as suas dúvidas. Então, se você teve um AVC ou é familiar de alguém aí que teve um AVC, você não pode perder essa oportunidade. Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, irá acontecer o desafio em busca do movimento AVC. E nele, eu vou ensinar para as pessoas que tiveram AVC e seus familiares sobre o processo da busca do movimento depois do AVC. Através de orientações, técnicas e exercícios que você pode fazer aí no conforto da sua casa, além de tirar todas as suas dúvidas comigo. Para participar e receber todos os avisos do evento, que é totalmente online, ao vivo e gratuito, você só precisa clicar ali abaixo desse vídeo e se inscrever. Vamos juntos na busca do movimento depois do AVC? Te encontro lá.